Seguinte, estamos aqui no Cuphead e bora começar um save novo aqui, basicamente saiu a DLC alguns dias atrás e eu resolvi trazer pra vocês, vamos tentar fazer da maneira mais rápida possível Ok, vamos se aventurar na Elite inteiro, tá já vamos conversar aqui com cabeça de maçã aqui, pra ele dar umas moedas pra nós Ok, já vou estourar essa bolha já, que ela dá muito trabalho, vamos lá, pegou, pegou e pegou, beleza Opa, opa, escapou, escapou, dá pra ganhar, dá pra ganhar, dá pra ganhar tranquilo, dá pra ganhar tranquilo Beleza, ok, estouramos a bolha, tá bom, dá pra começar, ok, vamos ali no outro agora, beleza Agora vamos cortar o caulo da florzinha do samba, beleza, tranquilo, opa, escapou ali Caramba, não vi, tá, tá, esse aí já foi meio difícil, beleza, tudo tranquilo, aí já começou a fazer graça, já, não começa a fazer graça e não funciona Aí não vai dar certo, aí não vai dar certo, beleza, beleza, aqui, ah, não vi, deixa eu fazer uma comprinha ali pra me ajudar Ok, fiz uma comprinha ali pra me ajudar, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, que agora não importa onde esteja Agora vai, agora vai, beleza, conseguimos, tranquilo, ok, tá, beleza, tranquilidade, tranquilidade pura Ah, o louco, tá, agora vai, agora vai, sentindo que agora vai Mas já, gente, eu uso esse ataque, uuuh, caramba, não foi meia hora que eu sou não agora, vai Mas já, gente, pra que eu uso esse ataque agora, aí, aí, ó, aí, ó, opa, beleza, beleza, na etapa de volta Aí, tranquilo, beleza, pura, opa, tranquilo, tranquilidade, ok, tamo no final, agora vai, que é que é tranquilidade pura Fazer esse clique da mãe dando? Quase, beleza, aí, perfeito, cara, com amor horrível, bem, aceito, bem, beleza Tinha que ser pelo menos igual o meu amigo, o Chico, o Chico, o M27, o canal Finalizar, vamos fazer esse running aqui, vamos lá, galera, agora é o momento, lá, beleza, passando Beleza, pegar uma moeda, espera ficar pau descer, beleza, passamos ali, beleza, passamos com todas as vidas Esse que é o mais importante, volto um pouquinho aqui, beleza, tranquilidade, mata os pernos longão Beleza, matamos o pernos longão, e a gente já mira aqui pra cima, e a gente já, opa, com aquele cato, e a gente já passa aqui, opa, já passa aqui tranquilo, perfeito, e já pega aqui, opa, errei ali o botão Aí, vamos lá, beleza, passamos pra cá, aí, passamos pra cá, tranquilidade, aí, eu tenho que pegar essa moeda aqui Tranquilidade, agora esses aqui não morrem, beleza, beleza Aí, tá, sobrou, sobrou uma vida, e beleza, agora a gente passa por aqui Ok, três minutos, você aceita, você, melhor que não, ok, galera, agora pra finalizar, eu vou só vir aqui pegar o super no mausoléu Vou pegar aqui, ok, o chão é lá, vem, não pode ir lá no chão, hein Opa, quase, quase que vai, rapaz, já, se o chão fosse lá mesmo, achei que ele já tava com a orelha quente Beleza, aí, aí, tranquilo Senhorita Cálice Tá, vamos passar, que a gente tá meio com pressa Ficou que ele tira a xícara da cabeça dele É isso E agora, já desbloquei pra gente ir pra ilha DLC A Cálice Lunara pediu que ele transmitisse uma mensagem Ela precisa da sua ajuda, uma ilha distante, uma descoberta misteriosa A balsa guarda, vamos partir Por enquanto, galera, eu gostaria de terminar, pelo menos, a primeira ilha Pra ir pra ilha da DLC Vou tá terminando a primeira ilha, tranquilo Aí depois a gente vai pra DLC, ok Bom, espero do coração que tenham gostado Deixa o like, se inscreve e tchau